A Caixa Econômica Federal divulgou ontem um pacote de medidas para poder estimular a concessão de financiamento imobiliário, para poder favorecer quem está querendo comprar o seu imóvel ou também favorecer quem está querendo vender o seu imóvel. Medidas para poder estimular um pouco o mercado imobiliário e, consequentemente, a economia do Brasil. Dentro desse pacote de medidas, está tão esperada e tão sonhada a redução da taxa de juros para o consumidor final, para quem está pegando esse financiamento, além de diversas outras medidas, como a prorrogação da carência para o pagamento das parcelas, para os novos contratos, importante a gente mencionar, e também a possibilidade de pagamento parcial das parcelas de contratos imobiliários já existentes. Ou seja, você que já tem um contrato de financiamento imobiliário com a Caixa, está precisando de um fôlego de curto prazo, você agora vai ter a possibilidade de fazer um pagamento parcial dessas parcelas. Só que existem algumas questões muito importantes que a gente precisa analisar a respeito desse assunto. Se você está pensando em fazer um pagamento parcial do seu financiamento, ou utilizar a pausa, ou até mesmo carência, eu tenho uma informação nesse vídeo que ela pode ser muito útil para você. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui sobre mercado imobiliário, hoje falando sobre financiamento imobiliário, e repercutindo um pouquinho esse anúncio que a Caixa Econômica Federal fez ontem, com um pacote de medidas aí para poder estimular o mercado imobiliário, concessão de crédito e financiamento imobiliário. Bom, esse pacote de medidas da Caixa, dentre todas as questões que foram abordadas e foram divulgadas, tem algumas que são principais, como a tão sonhada e tão esperada redução da taxa de juros, finalmente aconteceu, desde que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela começou a cair, muita gente estava se perguntando, e aí, quando que isso de fato vai ser repercutido na taxa final, para quem está querendo comprar o imóvel, na taxa balcão, que a gente chama, que é a taxa praticada pelos bancos. Finalmente isso aconteceu, e a gente ontem, felizmente, divulgou essa notícia aqui para vocês. E além dessa redução da taxa de juros, uma série de outras medidas também foram anunciadas, como é o caso da possibilidade de você ter a carência nos novos contratos de financiamento, é uma medida que já tinha sido anunciada e foi anunciada a renovação, continua com esse benefício para novos contratos, e também a possibilidade de pagamento parcial das parcelas do financiamento imobiliário nos contratos já existentes. Se você, por acaso, não ficou sabendo de todas essas medidas, eu vou deixar aqui em cima no card desse vídeo o link que vai direto para um resumo que eu fiz com todas essas medidas que foram anunciadas, e onde eu explico em detalhes cada uma delas para você. Bom, mas vamos ao assunto principal desse vídeo de hoje, que é a possibilidade de você fazer o pagamento parcial dessas parcelas. Assim que a gente divulgou isso ontem, de todas as medidas mais que a gente abordou esse assunto, muita gente começou a comentar, dizendo que isso é uma enganação, que isso é uma coisa muito ruim, que as pessoas não deveriam fazer isso. E a gente está gravando esse vídeo justamente para poder esclarecer um pouquinho, para poder falar como que funciona, e para você se atentar. Caso você opte por fazer o pagamento parcial, o que você precisa estar atento realmente para não cair numa roubada e não ser prejudicado com isso. Então, de uma forma geral, como que funciona? Vai funcionar basicamente como funcionou o período de pausa dos financiamentos. No auge da pandemia, a Caixa Econômica divulgou a possibilidade de você pausar os seus financiamentos. Ou seja, se você tem ali aquele contrato que você está pagando mais ou menos uma parcela de R$2.000, por exemplo, e você, por conta da pandemia, ficou sem emprego, ou teve o seu rendimento caído, qualquer coisa nesse sentido, você poderia fazer a pausa do pagamento dessas parcelas. Inicialmente por um período, depois a Caixa acabou renovando e aumentando essa possibilidade de pausa, por até seis meses. E aí, muita gente foi lá e fez a opção por essa pausa. E o que aconteceu? Aconteceu que, durante esse período, as pessoas ficaram sem pagar essa parcela, só que muita gente achou que, bom, eu vou ficar sem pagar essas parcelas durante seis meses, depois eu vou voltar a pagar o meu financiamento normal, e lá no final do contrato eu vou pagar essas parcelas. Não! Não é assim que funciona. Toda vez que você solicita a pausa, o que acontece? O montante que você deixou de pagar, eles vão incidir sobre eles, novamente, juros remuneratórios. E também o seguro, taxa administrativa, taxa de contrato. Aquilo que você pagaria, você não está deixando de pagar, ou vai ser jogado lá para o final. O que vai acontecer? Esse montante vai ser acrescido ao seu saldo devedor. O valor do principal vai ficar pausado, os juros remuneratórios sobre esse período vão ser adicionados sobre o seu saldo devedor. E quando o seu contrato voltar, as parcelas restantes que você tem, elas vão ser calculadas em cima do seu saldo devedor, que vai estar ligeiramente maior. Então, o valor da sua parcela, naturalmente, ele vai subir um pouquinho. Não vai aumentar o prazo do seu contrato. A quantidade de parcelas que você iria pagar, ela vai continuar igual. O que vai acontecer? O valor que você deixou de pagar vai ser diluído ao longo de todas essas parcelas seguintes. Portanto, é assim que funciona. Quando a Caixa adotou essa possibilidade de pausa, a Caixa e os outros bancos também, porque a gente está falando de Caixa por causa do anúncio de medidas que foi anunciado ontem pela Caixa Econômica, mas isso vale também para os outros bancos, porque essa possibilidade de pausa foi adotada por praticamente todos os bancos que trabalham no financiamento imobiliário. Então, quando foi criado essa possibilidade de pausa, era com o objetivo de ajudar quem tem aquela necessidade de capital, quem teve o seu rendimento reduzido num curto prazo, para poder ajudar essas pessoas a se reorganizarem. Não significa que o banco está perdoando dívida de ninguém, ou muito menos que vai deixar de lucrar com os juros. Tudo vai continuar, só que ele consegue fazer com que você tenha esse período para você poder se reorganizar, e esse valor que você pagaria vai ser distribuído de uma forma geral ao longo do seu contrato. Como isso pegou muita gente desinformada, porque a informação estava lá, só que muita gente não quis ir atrás da informação, mas como isso pegou muita gente desinformada, muita gente achou que era uma roubada, que isso era uma enganação, que o banco estava querendo enganar as pessoas, e absolutamente não tem nada a ver. Então, depende da maneira como a gente encara esse assunto e da maneira como a gente enxerga esse assunto. Imagina que eu vire para você e fale assim, olha, Bruno, você tem um financiamento com a gente, que agora, por conta de toda essa situação de pandemia, eu estou dando a possibilidade de você pausar o seu contrato durante seis meses para que você possa se reorganizar financeiramente, e depois você paga isso diluído até o final do seu contrato. Eu falando para você dessa maneira, parece uma coisa muito boa, e é uma coisa muito boa, se a gente souber que aquele montante vai ser diluído ao longo das próximas prestações. Aí você consegue se programar melhor para que você possa fazer isso da melhor forma. E falando agora do pagamento parcial das parcelas, que a Caixa também anunciou como uma medida nova para os contratos já existentes. Como que vai funcionar? Se você paga ali, por exemplo, uma parcela hoje de R$ 2.000, você pode solicitar o pagamento parcial dessa parcela por um período de tempo. Então você pode pagar 75% do valor dessa parcela por um período de até seis meses, ou você consegue reduzir até mais, num período de três meses, você consegue pagar só 50% do valor daquela parcela, ou seja, você consegue reduzir pela metade. Se você está pagando R$ 2.000, durante três meses você vai pagar, por exemplo, R$ 1.000. Só que esse valor que você deixou de pagar, da mesma forma que a gente falou do período de pausa no financiamento, esse valor vai ser acrescido no seu saldo devedor. em cima desse saldo devedor vai encorrer juros remuneratórios, enfim, todas aquelas taxas que você pagaria. Isso vai ser diluído ao longo do tempo restante que você tem para poder pagar esse financiamento. Isso não vai alongar o prazo do seu financiamento, vai ser diluído ao longo do financiamento. Quando a gente explica melhor e coloca dessa forma, aí vem a famosa pergunta, Bruno, mas afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena fazer o pagamento parcial do financiamento? Vale a pena ou não vale a pena pausar o meu financiamento imobiliário? E a resposta é muito simples, depende da sua condição financeira no momento. Muita gente está dizendo que não vale a pena, em hipótese alguma, porque você vai continuar pagando juros, o que de fato é verdade, você vai continuar pagando juros. Mas se você está com aquela necessidade de capital e você precisa realmente daquele valor, você pausar esse financiamento ou fazer o pagamento parcial, não significa que é uma coisa de todo pior. Por quê? Se você tem a necessidade do dinheiro e não tem o dinheiro, e porventura poderia pegar um crédito pessoal, usar o cheque especial, fazer um empréstimo com taxas mais altas, o seu prejuízo seria muito maior. Então é melhor que você pause, utilize esse dinheiro da sua renda mensalmente, porque esse valor que você deixou de pagar, você vai pagar o juro dele, que é o juro do financiamento imobiliário. Ou seja, você vai estar pagando muito menos juros. Você vai estar pagando muito menos juros do que se você fosse pagar numa operação de crédito convencional. É uma maneira de você se autofinanciar, resolver o seu problema de curto prazo e não pagar juros absurdos com relação a isso e manter ali a sua adimplência com o banco, não ficar inadimplente, não deixar de pagar nenhum vencimento que porventura você tivesse com o banco e manter aí seu nome limpo, bonitinho, reorganizar a sua vida e continuar tocando a sua vida da melhor maneira. Portanto, vale a pena desde que, primeiro, você realmente precise daquele recurso e, segundo, você faça isso pelo menor prazo possível que você puder. Porque mesmo que você opte por pausar o seu financiamento, por exemplo, durante seis meses, ou que você opte em pagar só 75%, né, reduzir o valor da sua parcela por um período de seis meses, mas vamos dizer que chegou no segundo mês você conseguiu se organizar, colocar suas contas em dia, você pode solicitar o cancelamento desse pagamento parcial ou dessa pausa e voltar a pagar normal. Porque aí o valor que você vai, do seu saldo devedor, o valor que você vai pagar de juros em cima desse período pausado, ele vai ser um valor que também vai ser menor e você vai conseguir tocar a sua vida numa boa, tranquilo, sem ter prejuízo com relação a isso. Já o período de carência para novos contratos, que foi anunciado também ontem a renovação, né, para novos contratos, para quem está querendo comprar hoje o seu apartamento, a sua casa, através de um financiamento imobiliário com a caixa, você vai ter a possibilidade de começar a pagar esse financiamento a partir de seis meses. Nesse caso é diferente. Por quê? Porque os juros e o valor da amortização, o valor do principal, eles só vão começar a contar a partir de seis meses. Então, é uma operação que você não vai ter esse prejuízo, digamos assim, ao longo desse período sem pagamento. O que você vai ter que fazer o pagamento é das taxas aí de administração de contrato, das tarifas, do seguro, o que é perfeitamente normal. E é um valor muito baixo, né, perto do valor da parcela que você eventualmente pagaria. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção e passar a informação correta para que optando por fazer ou a pausa do financiamento ou o pagamento parcial das parcelas, você possa fazer isso de uma forma correta e de uma forma que não vai te trazer prejuízos lá na frente. A minha avaliação com relação a crédito é que crédito é uma coisa muito boa, desde que você utilize de uma forma responsável a uma boa taxa e principalmente que você utilize pelo menor prazo de tempo possível. E aí vale até uma opinião, tá? Não é uma recomendação, cada um sabe da sua situação financeira, mas é uma opinião de um caso que aconteceu comigo. Isso também aconteceu comigo. Quando eu comprei o meu primeiro imóvel, eu comprei através de um financiamento imobiliário. E o que eu fiz? Sempre que possível, eu ia amortizando esse saldo devedor. Se os juros incidem sobre o saldo devedor, cada vez que eu adianto um pouquinho, que eu vou pagando um pouquinho além das parcelas, eu vou reduzindo esse saldo devedor, o valor que eu estou pagando de juros é um valor muito menor. O prazo que eu estou pagando do meu financiamento, ele vai encurtar. Aquelas taxas de contrato, seguro e etc., que eu pagaria numa quantidade longa de parcelas, eu também não vou pagar porque o meu financiamento está reduzindo. E o valor que eu vou pagar para o banco no final das contas de juros vai ser o menor. O juro não é aquilo que vai acrescentar no valor do seu imóvel. O valor do seu imóvel é o valor do seu imóvel. O juro você está pagando para o banco. Se você consegue amortizar sempre que possível, você vai ter aí, com certeza, muito menos prejuízo, digamos assim, e você vai ter muito mais saúde financeira para poder seguir com seus planos de vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um alerta referente à pausa nos financiamentos imobiliários, alerta referente à redução do valor pago nos contratos de financiamento imobiliário e também essa dica aí com relação à carência, caso você opte por utilizar, e também uma dica aí com relação à amortização, que pode ser uma coisa muito boa para você, desde que você faça uso consciente do crédito. Se você tem qualquer opinião a respeito disso ou se você ainda tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo no comentário. Os comentários aqui do nosso canal, eles são uma excelente fonte de conhecimento, as pessoas interagem bastante, a gente sempre responde, a gente convida especialistas para poder responder os comentários, como é o caso do Gilberto Mello, que é o profissional que mais entende de financiamento imobiliário que eu conheço no Brasil. Ele está sempre aqui respondendo comentários também junto com a gente. Se você tiver qualquer dúvida, aproveita essa oportunidade, escreve aqui, quem sabe a gente não pode te ajudar. Se você tem uma opinião diferente também da minha, se você acha que isso é a pior coisa do mundo, escreve aqui também, eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui querendo determinar nada para ninguém, é muito importante a gente conhecer todas as opiniões para poder crescer junto, formar a própria opinião e consequentemente conseguir realizar todos os nossos sonhos da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, todo dia a gente tem vídeo, muita informação importante para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem trabalha no mercado imobiliário, para quem está querendo fazer aquisição da sua casinha, a gente tem vídeo todo dia no canal que pode ajudar muito você, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.